E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Primitive Society Simulator. Se vocês gostam dessa série, inscreva-se e deixe seu like, se inscrever no canal de iguais para os seus amigos, mas mesmo aqui no canal e estamos aqui com essa visão da nossa tenda. Inclusive, essa tenda aqui é boa, hein? Nossa Senhora! Já tem aí quatro anos que ela tá aguentando chuva, inverno, neve, de tudo e tá firme e forte. E é o seguinte, senhores, a gente tá aqui hoje com alguns desafios, inclusive, pra arrumar. Uma das quests expirou, mas enfim, eu não fiz quest nenhuma no último episódio, né? Porque a gente tava com uma crise de comida. Infelizmente passou, depois que a gente começou a focar aqui nos midetes selvagens, no panso, né? E depois que a gente também começou a melhorar a questão da pecuária. Eu não cheguei a falar, mas a gente já tá começando a produzir algumas comidas aqui, algumas carnes principalmente, com abate de machos na parte das ovelhas, tá? Eu tô deixando apenas um macho, porque de fato eles não produzem peixe. Aliás, eles não produzem leite. Produzem peixe é foda. Mas eles não produzem leite, tá? O que seria bem estranho mesmo, né? Então eu tô deixando mais as fêmeas aqui, que inclusive elas têm uma coloração diferente, porque elas produzem mesmo. E inclusive uma das coisas que a gente vai poder fazer hoje, talvez aí, é o próprio queijo, tá? Ter um queijinho gostoso aí, mano, com leite de cabra, talvez seja uma coisa interessante aí pra gente, né? Até porque deve durar bastante. Mas o principal hoje que vai revolucionar tudo, provavelmente, é a agricultura. E assim como na vida real, imagino que vai ser uma virada de jogo aqui, uma virada de chave. Porque a agricultura não só vai possibilitar a gente acabar com o risco de fome, já que a gente vai ter uma produção muito grande e que a gente pode escalar de acordo com a demanda e tudo mais e não ficar dependendo apenas do que a terra nos provém, que até agora tudo foi por mais disso. Você pode falar, nossa, mas boa parte da sua comida vem da pecuária. Mas o que alimenta a pecuária é os alimentos que vêm dos arbustos. É o panço que a gente coleta nos arbustos e essas coisas. Então a gente tá limitado a isso. Agora não. Agora a gente vai ter a agricultura, a gente vai arrumar a terra, vai plantar esse panço. E com isso a gente vai poder até mesmo dar ração, mais ração e criar mais animais. Porque, bem, é um grão, né, que dura pra caramba. Então, no final das contas, é uma fonte resiliente de ração aí pros animais também, tá? Tendo assim, bora lá começar essas obras aí, tá? Que eu vou precisando porque tem mais três crianças chegando. Falando de criança chegando, tem uma coisa que eu vou ter que arrumar aqui, né? No momento eu tenho aqui quantas camas? Eu tenho seis camas de grama, o que dá um total aí de doze locais de dormir. Cara, eu tô com falta de lugar pra dormir. Eu vou ter que fazer outra tenda pra galera dormir. Cês tão entendendo o nível que a gente tá chegando aqui? Cara, parece bobeira, mas dobrar a população nesse jogo é muito drástico, tá? Tipo assim, é bastante complicado. Porque a escala demais a demanda pelas coisas. Mas bora lá então. Então, a gente vai aqui fazer uma região de agricultura provavelmente perto do rio, tá? Eu quero ver se eu consigo produzir ela aqui mais pertinho do rio mesmo. Porque a gente já consegue aqui... Bem, não sei se vai precisar de irrigação, mas faria bastante sentido a gente fazer uma agricultura ali, né? Uma região agrícola perto de onde você tem água, né? Então, a gente vai colocar ela aqui mesmo, tá? Nessa região toda aqui. Eu vou fazer, na verdade, aqui uns dois terrenos. Acho que esses dois terreninhos aqui vai ser bom pra começar, né? E só pra dar um... Um tchan, né? Só pra dar uma melhoradinha. Eu vou construir aqui uma cerquinha, tá? Porque eu realmente não sei se os animais silvestres vão poder azucrinar aqui a nossa... Nossa, velho, eu tava vendo isso daqui. É o polvo aqui com a capa de chuva colhendo panço. Mas parecia um arbusto podre ali. Meu Deus. Mas, de qualquer forma, eu não sei se a gente vai conseguir aqui proteger as nossas plantações dos bichos silvestres, né? Porque, enfim, tem uns animaizinhos que tão andando por aí e eles comem essas comidas. Então, eu vou preferir já evitar os problemas e colocar uma cerca pra gente não ter isso daí, né? E com isso, então, essas duas hortinhas aí, a gente já consegue... Pelo que eu tô observando aqui, um bloquinho de 2x2 é igual a um arbusto de panço. Um arbusto de panço produz 15 de panço. Então, vai ter uma produção decente, eu imagino, tá? Sendo assim, eu acho que vai ser o suficiente pra gente. Inclusive, se tem uma coisa que eu poderia fazer aqui, cara, é aumentar essa área de cultivo numa só. Eu tô construindo aqui várias áreas de cultivo, mas eu posso fazer só uma área mesmo grandona. Fica mais fácil regular. Aí, boa. Agora sim. E aqui a gente consegue plantar, ó... A gente consegue plantar algumas coisas, tá? Tem o milheto marrom, tem o milheto selvagem e tem as bagas. O milheto marrom é que, ó, cultiva uma terra, planta semente, faz colheita. Beleza, mas o selvagem, gente, ó, não é mais possível cultivar. Faltam menos de 15 dias para o inverno. As plantações não podem crescer até a colheita. Ou seja, tudo indica que esse milheto marrom, ele consegue crescer durante o inverno. É isso mesmo? É o que parece e é o que eu vou fazer com certeza, cara. Porque, tipo assim, eu não vou esperar o inverno acabar pra começar a plantar, não. Eu vou começar a plantar é agora mesmo, tá? E aí, no caso, eu vou ter que colocar alguém pra focar nessa agricultura. E as pessoas que vão focar na agricultura, eu vou dar uma olhada aqui nas que tem as melhores estatísticas, né, pra fazer isso daí. No caso, a gente tem o Gabriel, ele é muito bom nisso, mas ele já tá focado na pesca, então não acho que vai ser uma boa. Mas a gente tem a galera que colhe os pães selvagem, que também entende bastante a agricultura. Eu vou botar eles mesmo pra fazer isso daí. Sendo assim, então, a gente vai fazer essas paradas e vamos ver se a gente vai conseguir produzir isso em tempo hábil, né? O importante é esse também, de conseguir produzir em tempo hábil. Mas a fome, pelo menos com os militares selvagens, está longe de assolar a nação. E, ó, eles já estão plantando. É, eles já estão plantando agora, na verdade, né? Muito bom. Inclusive, dá pra ver a direção do trabalho deles, né? Dá pra até mudar a direção do trabalho e tal. Eu não sei há quanto tempo isso vai demorar pra crescer, porque eu não tô vendo nenhuma estatística falando aqui qual o tempo que vai demorar pra crescer isso aqui, não. Hum... Ó, acabou de terminar aqui, aguardando semeadura. Ah, então eles estão só arando o terreno no momento. Depois eles ainda vão ter que fazer semeadura. Tá, ok. A Bárbara já tá acabando ali o último processo. Muito bom, acabou. No próximo dia eles vão fazer semeadura. Eu vou acompanhar todos esses processos pra entender um pouco melhor como é que ele acontece, tá? Bem, já não dá mais pra plantar o milheto marrom. Agora aqui tá falando que 12 dias pro inverno. Então provavelmente o milheto marrom deve ser a cultura que cresce mais rápido, né? É 12 dias. Mas, no caso, tanto as bagas quanto o milheto selvagem, eles demoram 15 dias, né? Já que, no caso, então, a gente vai ter aí, né, um tempinho decente pra poder esperar até plantar mesmo, eu acho que eu vou aumentar um pouco a nossa horta, tá? Então eu vou tirar aqui algumas cercas e já vou preparar aqui, porque aí a gente já consegue produzir as bagas, né, as frutinhas. E também o milheto selvagem. A gente vai ter três diversidades de cultura aí, né? Aí a gente vai poder comparar entre elas a vantagem de cada uma e tudo mais, porque eu não faço a menor ideia do que vai ser bom e o que vai ser ruim aqui, né? Sendo assim, então, eu já vou construir aqui um terrenão legal aqui, uns 40 aqui de terreno aqui, pra fazer um milheto selvagem. E já vou construir aqui no cantinho também aqui, ó, uma regiãozinha legal também aqui, pras bagas, tá? E vai ser uma região bem boa mesmo, porque bagas eu sei que dá pra desidratar, elas duram pra caramba depois de desidratada, então vale a pena a gente fazer uma plantação legal. E com isso, então, eu vou tirar todas essas cercas aqui, certo? Tirando aqui essa plantação, que não vai pro saco, né? E eu já vou fazer essa cerca em volta agora desse terreno aqui. Muito bom. Na verdade, eu vou até aumentar esse terreno agrícola aqui também, hein? Pô, vai virar um latifúndio isso daqui da Era da Pedra, né? Hã? Olha só esse terrenão maravilhoso aí, meu amigo. Agora sim, velho. Agora o progresso vem forte. Tá aí, ó. Já arrumei a cerquinha, já arrumei tudo bonitinho. Agora é só esperar fazer o plantio, né? Vai demorar um pouquinho, né? Eles ainda vão arar o terreno. Provavelmente a parte de arar o terreno eles já fazem antes mesmo de plantar, né? Então eles devem fazer durante o inverno aí e tudo mais. E eu espero que a gente tenha alimento no mapa o suficiente pra sustentar a gente até o próximo ano, né? Quando a gente vai começar de fato a plantar. No momento a gente tá no final do verão. Ainda falta a parte do outono inteira. E depois do inverno, pra depois a gente pensar em plantar alguma coisa. A gente só pode plantar basicamente no início do verão. E na primavera. Então é um negócio um pouco complicado isso daí, né? Mas, olha só que interessante. Apesar do foco desse episódio ser a plantação e a agricultura. A gente já tá aqui com algumas coisas interessantes na parte do artesanato, tá? Temos aqui um lançador de lança. Interessante. Uma ferramenta que usa alavancagem para lançar maior velocidade no lançamento de dardos. Inclui uma superfície que é apoio que permite o usuário armazenar energia durante o lançamento. Interessante. É tipo uma besta, né? E também o empilhamento de solo. A tribo descobriu essa criação. É necessário a inventor. E aparentemente é só compactar a terra pra formar um bloco. Um tijolo de barro. Que pode ser usado como base pra uma construção. Ou seja, é o início de uma construção de verdade, né? Pra gente abandonar essas tendinhas aí e tudo mais. Vamos colocar aqui então cada um dos possíveis criadores aqui pra fazer uma delas e tudo mais. E logo mais, talvez hoje ainda, eu começo aí a fazer o ensinamento de artesanato pras nossas crianças. Porque eu vou ter que trocar o professor, né? No caso, a gente já meio que viu isso daí. Inclusive, já temos mais duas... Nossa, mais duas crianças nasceram, né? Mais duas crianças aqui. Meu Deus do céu, cara. Tem aí muita criança. Cara, só pra vocês terem noção. A gente vai ter que ir à média de uma criança pra cada adulto. Isso pode parecer maravilhoso, né? Porque é uma garantia aí de continuação das gerações. Mas a gente tem um problema gigantesco. Primeiramente, de gênero. Porque a gente só tem duas meninas, enquanto a gente tem quatro meninos. E segundo, que a gente tem um problema de produção, né? Porque, tipo, as crianças elas não produzem. Elas só comem. Então, fica complicado a gente conseguir fazer alguma coisa e sustentar essa galera toda só com essa mesma quantidade de adultos. Mas vamos ver. Acho que dá pra passar. Com a agricultura, acho que dá pra ir. E enquanto eu estava aqui, suave, tentando botar um abate automático de ovelhas, a gente tem uma invasão. E é uma invasão batata, né? É apenas um cara. Tipo, bem tranquilo mesmo. O cara, aparentemente, ele tá indo roubar comida do curral do javali, cara. Mas, mano, ele vai falhar miseravelmente, óbvio, né? Vou pegar aqui os adultos, né? Que conseguem ainda trabalhar. E bora lá, mano. Cadê os garotões aqui? Só atacar o garoto aí já era. Acabou. Muito de boa. Inclusive, não só isso. Eles aqui já avisaram pra gente que a gente completou a missão, que era pra enfrentar quatro ataques. Esse aqui é o quarto, né? E tá falando aqui que essas pessoas estão vindo numa tribo do norte. Eles começaram a roubar aqui em volta por causa da falta de comida. Então é a galera da bandidagem mesmo. Provavelmente faz sentido, já que no norte ficam umas tribos aqui que são inimigas mesmo, né? Essas tribos vermelhas aí. Ok. E descobrimos o empilhamento de solo. E o lançador também de lanças, né? Vale a pena dizer que, inclusive, eu tô produzindo até mesmo lanças de osso, tá? De osso, no caso, né? O osso é foda. E no caso, a gente tem um aumento legal de dano, tá? O dano da lança de osso aqui era um pouco maior. Não é tão gigantesco assim, né? Dá pra ver que o dano corpo a corpo dele é 28, enquanto a lança padrão de cascalha é 20... Aliás, a de osso é 30 e a de cascalha é 28. É 2 a mais, né? É bem pouco. Mas o mais interessante é que ele dura mais, né? Enquanto a de cascalha dura 60, essa aqui dura 90. Então, essa é a principal vantagem aí da gente utilizar lanças melhores. Inclusive, já tá pronto aqui o corpo do invasor pra botar fogo. Mas, de qualquer forma, eu quero dar uma olhada pra ver como é que funciona o sistema de construção de estruturas do jogo, tá? E há algo que parece esse sistema de construção de... Tá, o sistema de construção de casas não é bem um sistema de construção de casas mesmo. É literalmente um sistema de terraformação. A gente consegue tirar a terra de um canto e tacar a terra em outro lugar, né? Então, a gente consegue, tipo, criar paredes de terra, cavar terreno, né? Pra tirar a terra de um canto. E assim, a gente vai forçando, vai fazendo os sistemas. Inclusive, tem como construir até mesmo escada, cara, pra você ver. Fazer escada. Dá pra fazer um chão também, né? Não queremos grama sobre o nosso telhado. É, dá pra, tipo, fazer um chão pisado, né? Pra gente, tipo, conseguir fazer um piso básico. E, sinceramente, faz todo sentido, tá? Tanto pra construir estrada, fazer algumas estradinhas, quanto também pra dar uma valorizada aqui na nossa vilazinha, né? E, cara, eu vou fazer. Eu vou fazer muito isso daqui. Vou construir vários caminhos aqui agora de terra pra gente. E aqui, agora, dá pra ver o nosso sistema de estradas, né? Que a gente vai construir. Dá pra ver claramente como é que ficou o layout, né? Eu fiz basicamente as estradas. Eu acho que não vai ter nenhuma vantagem, sinceramente, em termos de eficiência ou coisa do tipo. Eu acho. Acho que vai ser mais uma questão de estética. Mas vai ficar legalzinho, pô. Depois que ficar pronto, né? De qualquer forma, bora esperar, então. E vamos ver como é que vai ser. Inclusive, preciso de construir mais uma cabana. É verdade. A gente vai construir mais uma cabana e mais algumas camas, porque a gente tá precisando de mais lugar ali pras crianças novas que estão nascendo, né? E, no caso, eu acho que eu vou construir uma cabaninha bem pequenininha mesmo aqui, assim. Provavelmente vai ser aqui na beira do rio, tá? Pronto. Um local aqui pra oito pessoas. Eu não vou construir grandes tendas ou coisa do tipo, porque daqui a pouco a gente vai liberar as estruturas de verdade, né? Se a gente vier aqui nas criações, a gente consegue ver que o próximo tier que a gente tem aqui é justamente a laje de terra batida. E depois vem as estruturas de madeira. Tudo bem que é um caminho meio longo, né? Até lá. Com a laje de terra batida já dá pra fazer umas casas, vai. Só não dá pra fazer agora, né? Porque, pô, fazer tudo só com parede de terra é complicado. E, galera, o seguinte. Vamos entrar agora aqui no inverno, tá? Os projetos de construção estão literalmente todos parados, tá? Inclusive, eu até agora não estou tendo problema com superdotação das camas. Eu não sei onde a galera tá dormindo. Pelo jeito as crianças estão dormindo ali no meio dos adultos. Por isso que eu não tô tendo problema, né? Com espaço de cama. Que até agora eles não construíram a tendinha. Tipo, passou metade de um ano. E é porque tá faltando pessoal, né? Eles estão focados em colher comida. Até porque vai chegar o inverno agora. E eu realmente quero ter uma reserva de comida decente. Até as crianças crescerem, a gente tem mais mão de obra pra ajudar aqui nos processos. Fica complicado mesmo, né? Até porque o Kato morreu. Mas, de qualquer forma, o que acontece, tá? Cara, a parte das... Das ovelhas tá me dando bastante carne, tá? Tipo assim, bastante mesmo. Boa parte das carnes aqui, inclusive, elas não estão aqui mais. Porque elas viraram sopa de carne. E tem mais aqui brotando agora, ó. Tá vendo? Tem mais um bocado aqui que eu já vou pegar. Cada ovelha que eu abato dá mais ou menos aí entre 70 a 100. Depende da ovelha, depende da idade. Mas eu tô tentando abater todos os machos aqui. Porque eu não tenho condição de ficar mantendo um tanto de ovelha aqui dentro do curral não, tá? E eu imagino que daqui a pouco eles vão começar a ter tanto filhotinhos. Como a gente pode ver aqui que existem algumas grávidas. Como também eles vão começar a dar leite assim como já estão dando, né? Tem aqui, ó. Leite pra colher aqui também. E tem leite aqui também. Só que ninguém consegue fazer essa tarefa. Por que que ninguém consegue fazer essa tarefa? Provavelmente porque ninguém descobriu ainda que a gente consegue beber o leite dela, tá? E de fato, ó. É isso mesmo. Pelo incrível que pareça. O queijo derretido... Como é que é? O queijo derretido em ovos resulta em uma refeição altamente deliciosa e nutritiva. Cara, basicamente eu não consigo mesmo, né? Tipo, eu não consigo pegar o leite pelo jeito, né? Apesar de eu ter o queijo. O que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Pô, eu tenho queijo mas não consigo fazer leite? Será que eu tenho que construir um bagulho de leite de queijo pra depois tirar o leite? Bem, realmente, tá? Não dá pra ordenhar. Eu acho que de fato eu vou precisar aí de esperar o processo de, sei lá, alguém descobrir que dá pra usar o leite. É o que parece. Eu pensei que seria que nem a galinha, né? Que teria uma opção aqui pra ordenhar elas e tudo mais. Assim como tem aqui pra coletar os ovos. Mas não tem não, tá? Então, tipo, é isso mesmo. Inclusive eu vou pegar mais ovos aqui. Porque, cara, a gente tá com uma quantidade considerável de galinhas aqui, diga-se de passagem. Inclusive eu coloquei mais uma pessoa pra me ajudar aqui na parte do artesanato e algumas outras coisas, né? Que no caso é o nosso querido Lucas Flótio. Que é o cara basicamente da caça. Só que agora ele tá começando a fazer artesanato e outras coisas. Inclusive ele tá colaborando até mesmo com conhecimento aqui, diga-se de passagem, né? Falando de conhecimento, os nossos queridos pupilos estão começando a ficar casuáveis. Na pesca, pelo menos, né? Que é o ponto principal aqui que a gente tá focando. E sinceramente, talvez seja uma das melhores maneiras de produzir comida em larga escala. Principalmente agora que a gente tem aqui esse lago de peixes que realmente produz bastante comida, tá? Então a gente daqui a pouco deve tirar esse foco na pescaria. Eles ainda faltam bastante tempo pra se tornar adultos. Dois anos e tanto. Mas ainda eu vou continuar, tá? De qualquer forma, a gente também tem as outras três criancinhas que nasceram, que agora eu renomeei. A gente tem a Andrea, o Rafael e a Francisca. Que era o Francisco, mas enfim, é uma menina. Então a gente vai colocar aqui o nome dela de Francisca mesmo, tá? Pelo menos por enquanto aí. E no caso, o que que acontece? A gente tá aqui agora com o nosso lobinho adulto. Ele já se tornou um adulto, ele tá um cepa de um lobo, né? Olha o tamanho desse lobo, meu amigo. E a gente já pode colocar ele pra acompanhar uma pessoa. E no caso, eu vou colocar ele pra acompanhar o Lucas Clot, que é o nosso caçador. Faz todo sentido. E aí, ó. Na hora que eu coloco, ele já vai lá ficar com o garotão. E eu vou colocar o nome do lobo gigante diferente, tá? Eu vou mudar o nome dele. Eu vou colocar o nome dele de um nome mais genérico pra um cachorro. Rex. Pronto. Ele é o Rex. Grande Rex, né, mano? Quem nunca viu um cachorro que se chama Rex? É um negócio absurdo. Então tá aí o nosso querido Rex acompanhando o Lucas. No caso aqui, como ele não tá caçando, né? Porque literalmente ele matou todos os animais e capturou todos os filhotes do mapa. Então, provavelmente só depois ele vai conseguir pegar mais coisas. Na verdade, ainda tem uns pintinhos, mas eu parei de pegar eles porque o galinheiro tá lotado. Então, basicamente, a gente vai ter o cachorro só acompanhando ele dentro da casa mesmo, né? Dentro aqui do lugar mesmo. Sem muitas coisas. Mas tá me dando um treco tão ruim, galera. Porque aqui, ó. Todas as ovelhinhas, cara, eles já estão aqui com leite, tá ligado? Três ovelhinhas, na verdade, já estão com bastante leite. Já daria pra ordenhar. E não dá. Eu não consigo. Putz, muito, muito, muito sad, velho. Muito triste. Seria bom, velho, se eu conseguisse. Mas não dá. Inclusive, na verdade, deixa eu ver aqui. É, não dá mesmo, ó. Peraí. Ordenhar? Ué. Agora dá? Isso quer dizer, então, que eu tenho que ordenhar... Então, calma lá. Pô, então o jogo me complica, né? Ó, vamos lá. A parte de pastoreio, ela tem que ser menos prioritária do que a coleta de produtos. Por quê? Porque você não pode pastorear e ordenhar enquanto pastoreia. Só que no jogo, o pastoreio tem prioridade maior do que a coleta de produtos animais. Ou seja, complica aí pra nós, né? No caso, então, eu vou colocar o pastoreio 2. Eu vou tirar um pouco da prioridade do pastoreio. Provavelmente a gente vai ter leite sendo produzido agora também. O problema é, será que eu não pastorear as ovelhas vai dar merda? Porque eu não tenho muita comida aqui pra entregar pra eles, né? Vocês devem estar observando isso, inclusive. E isso é porque eu não tenho grama, né? Eu teria que colher grama pra poder entregar pra eles ali, né? Basicamente é feno. Então, enfim, isso é um problema, tá? Eu vou até tentar aqui colher um pouco mais de grama aqui, né? Vou colocar algumas pessoas pra colher grama. Porque talvez seja uma boa opção. É, e realmente tá, a gente ordenhou mesmo. A gente ordenhou, já tanto que sumiu aqui, né? A parte de leite, né? Aqueles íconezinhos. E sinceramente, cara, eu vou voltar o pastoreio, tá? Porque senão eles vão morrer de fome. O pastoreio, pelo menos, consegue alimentar os animais aí, né? Com a grama do próprio mapa. Não sei como é que vai ser no inverno. Que vai começar amanhã, inclusive. Mas, ok. E, galera, como esperado, tivemos uma morte generalizada das ovelhas, tá? Exatamente. Que é um problema, né? Porque, pô, eu cuidei delas tanto tempo. Mas não é tanto um problema, assim, por outro lado. Porque, pelo menos, eu vou conseguir aproveitar pra ganhar comida, couro e todos os produtos que, bem, quando elas morrem aí, acabam nos dando. Sobreviveu um macho e duas fêmeas. Então, tipo, no final das contas, tá de boa. Inclusive, agora eu comecei a coletar feno. A gente tá no inverno, mas ainda os fenos estão aí pra ser colhido. Coloquei aqui uma pessoa. Aqui, agora a gente já tá com bastante milheto e a mão de obra tá curta. Então, eu tenho que ficar toda hora recolocando aonde que eu vou posicionar essa mão de obra, né? Limitada que nós temos. E, no caso, então, eu parei de colher minheto e comecei a colher um pouco mais de feno. Já dá pra ver que temos feno. Então, a extinção das ovelhas ainda não vai rolar, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com isso daí. O javali. Ponto também importante de dizer. Ele pode ser também domesticado. Na verdade, ele tá domesticado até. Só que ele precisa virar adulto e eu posso botar ele pra acompanhar alguém. O que é muito bizarro, né? É um javali que vai acompanhar a gente como se fosse aqui o lobinho. Então, eu vou dar uma olhada nisso. Pode ser que seja interessante. Mas o meu intuito de início era o javali virar uma criação mesmo, de como se fosse porco, né? E aí, a gente produzir comida e tudo mais. Só que a ovelha já tá me dando bastante comida. Inclusive, pelo que eu tô observando, a ovelha consegue até me dar muito mais comida. Porque ela cresce mais rápido e tudo mais, né? Então, ok. Vamos ter o bicho aí. E outra coisa, ninguém ainda botou fogo no maluco aqui, né? Até agora, cara. Ninguém botou fogo nesse... Pelo amor de Deus, queima esse bicho, cara. Pô, o bicho já tá ali até fedendo já. Aê, boa. E a pesca continua rolando. Inclusive, o nosso filho do Gabriel aqui tá com 346, né? Esse kill de pesca. O bicho tá bom na pesca, viu? E as nossas criancinhas aqui... 26, quase 30. E... Tivemos mais invenções. Na verdade, galera, as invenções agora estão começando a ficar bem escassas. Vocês devem ter percebido, né? Tô deixando o tempo rolar bastante. A gente já tá no final do inverno, inclusive. A partir de... Dois dias, a gente vai poder plantar e realmente ter frutos na agricultura, né? Mas, então, as coisas que a gente descobriu foi... 1. Domesticação de aves de pesca. Agora podemos treinar pássaros pescadores para nos ajudar a capturar peixes. Que maluquice! Mas eu vou aqui colocar pra ser descoberto. E também tem sopas de frutos do mar. Que é um novo tipo de alimento que, inclusive, é superior ao peixe, tá? Em termos de ganho de inteligência. Que até então, a sopa de peixe era o melhor em termos de ganho de inteligência. Então, ótimo também. A gente vai pegar. Falando de ganho de inteligência, vitalidade, todas essas coisas. Ponto interessante. As crianças não estão nem perto de serem adultas ainda. Ainda falta ali praticamente dois anos, tá? E elas já têm atributos base melhores do que muitos adultos ou quase todos. Por exemplo, temos aqui a Felipa Casavetia. Que tem 16.1 de vitalidade. Isso é melhor do que praticamente todos os adultos, tá? Tirando alguns que, tipo assim, foram melhorando com o tempo, né? Por exemplo, aqui a Adriana que tem 19. Ou então, aqui o Lucas que tem 19. Mas nessa idade aqui, a Felipa com certeza vai estar com muito mais de 20. Porque enquanto tá adulto também vai melhorando, né? Eles não param de comer e não param de ganhar vitalidade, inteligência e tudo mais. Então, isso foi um ótimo sinal. Porque quando eles entrarem na vida adulta, eles já vão estar ali mais ou menos para a para ali com os adultos. E vão, obviamente, desenvolver muito mais, né? Aumentando a eficiência de trabalho e tudo mais. Já dá pra ver aqui também que a gente começou a construir aqui o chão batido, né? O famoso chão batido aí que eu tinha colocado pra construir. Eles já estão começando a ficar pronto, né? Mas ainda vai demorar um bom tempo pra ficar tudo pronto. Eu não tô nem priorizando isso, pra falar bem a verdade. Porque eu preciso de pelo menos sobreviver aqui ao inverno e plantar. O meu objetivo é principalmente plantar. Acerca da agricultura eu não fiz. Espero que não seja um problema. Mas ok. E estamos tendo problemas com epidemia de resfriado. Várias pessoas estão gripadas. Na verdade, duas, né? A Ariovalda e o Maint Blaze também. E, bem, no caso, isso não é bom. Mas não é nem um pouco preocupante, cara. Porque eles já estão, inclusive, já com o remédio tomado. Eles continuam trabalhando normalmente. E eles vão se curar em dois dias. Mas é interessante dar uma olhada nisso. Porque as doenças podem vir em ondas, né? E se eu não tiver erva e poções aqui, né? Pra curar a galera, vai ser complicado. Eu não tenho tanta erva mais disponível pra ficar fazendo poção. Eu tenho quatro poções ali no estoque. Mas eu vou ter que conseguir mais erva logo mais. Durante o próximo ano aí eu vou ter que arrumar isso. Inclusive, estamos entrando agora no ano cinco. Vamos entrar agora. Acabamos de entrar. Virou o ano. Ei, Reveillon. A temperatura já subiu pra 15 graus. Já vai descongelar. O rio já descongelou e tudo mais. Vamos poder voltar aqui a fazer aqui o Lago de Peixes a produzir. Vamos poder plantar, finalmente, inclusive. Que é uma ótima notícia. Porque eu realmente quero ver o tanto que eu vou conseguir produzir aqui nessa fazenda. Mas... O ponto é... Daqui alguns anos, na verdade, mais especificamente daqui 6 anos. Porque era 7. Porque era 7. Então, se passou um ano é 6. Então, é só daqui 6 anos? Então, não é só no ano 11? A temperatura vai diminuir pra menos 10? Ah, então a gente tá de boa. Só pra vocês terem noção, tá? A temperatura ficando em menos 10 é muito tranquilo. Por quê? Porque a temperatura mais baixa tolerável da maioria da galera é menos 12. Então, tipo assim, o equipamento que eu tenho hoje já vai tancar o inverno rigoroso daqui 6 anos. Então, tá muito de boa mesmo, tá? Mas, enfim. Pra mim, ele ia ser no ano 6 ou no ano 7. Mas, não. É mais tranquilo do que eu imaginava. E, senhores, pela primeira vez, temos uma caravana de comerciantes, cara. Vocês acreditam? Temos uma caravana de comércio. Exatamente. E, ao que tudo indica, a gente pode realmente fazer comércio com eles aí e tudo mais. Mas, eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso, não. Porque é a coisa que não tá nem um pouco intuitiva, pra falar bem a verdade. Eu consigo ver ali, ó, alguns produtos ali e tudo mais. Deve ter algum deles aqui que deve dar pra conversar. Não sei. Ah, 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 ah. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É, não... Tem um cara aqui, ó. Esse... Tem alguém aqui no... Ah, tá. É porque o cara tava escondido. Ah, isso mesmo. Muito bom. A gente pode ter que formar uma equipe. Vontade ancestral alcançada. Comércio. Ó. Até conseguir fazer o bagulho ali de uma vez. Muito bom. Tá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui com eles de comércio. Não tem nenhuma skill específica que deve melhorar o preço, né? E tudo mais. Mas é ótimo ter essa ideia e essa notícia de que as pessoas podem vir até a nossa aldeia pra comercializar. Porque aí eu posso simplesmente pegar um estoque de coisas que eu não tô usando e vender pros caras. Tem alguma coisa que eu de fato não estou usando e eu quero vender pros caras? Sinceramente, não. Não tem, tá? Porque, cara, tipo... Até que tem aqui madeira, né? E tudo mais. Mas um ponto importante de dizer aqui é que, cara, a gente tá na era da pedra. Não existe dinheiro. Então, é basicamente escambos. Se eu for entregar alguma coisa pra eles, eu não vou ganhar dinheiro de volta. Eu vou só, enfim, no máximo, conseguir relação com eles pelo que eu tô observando aqui, né? A cada 500 de valor é um de relacionamento. Por exemplo, se eu entregar toda a minha madeira, eu ganho 3 de relacionamento aqui. E, pelo fato de eu estar dando presente, é 8 de relacionamento a cada 200 de valor, tá? Então, sei lá, se vale tanto a pena, sim, tá? Talvez valeria a pena eu pegar uma armadura de couro. Talvez. Se eles tivessem uma arma, será que compensaria? Também. Mas eu acho que eu vou pegar só a armadura de couro, viu? Eu vou confirmar essa transação aqui, cara. Não vou pegar... Não vou entregar toda a minha madeira, né? Obviamente. Vou pegar o que dá aqui, né? Aí, ó, maravilha. Vou pegar duas armaduras de couro em troca de 149 de madeira. Madeira a gente consegue fácil, muito fácil. Então, tá ótimo. Agora, essa armadura de couro aí, meu patrão, isso daí vai ser bastante interessante porque a gente já viu que o combate pode matar fácil também. E a agricultura tá rolando, tá? Eles já estão ali, inclusive, fazendo o arado, né? Da terra. Quase terminou em poucos dias. Mas, cara, demora, tá? Só pra fazer o arado aí, cara, demora um bocado de tempo. E eu imagino que isso pode ser acelerado bastante quando a gente inventar a enxada. Porque eles estão fazendo o arado na mão, né? Aí é complicado também. Não tem muito o que fazer. Detalhe. Eu já coloquei aqui já o Adriel pra ensinar artesanato. E detalhe. Artesanato eles estão ganhando bem mais rápido do que pesca. Eles estão ganhando um ponto por dia. Bastante coisa, né? Em um ano eles conseguem ganhar até 40 de artesanato. Que é bastante coisa mesmo. Então, provavelmente isso é por causa do conhecimento acumulado que o nosso querido Kratos. O nosso ancestral aí. Entregou pro povo, tá? O que, bem, pelo menos aí o conhecimento dele está gravado nesta pedra em específico. E, senhores, eu acabei de observar uma coisa. Pra eu conseguir plantar, eu preciso da semente. Ou seja, eu preciso de colher o panço, o milheto selvagem, pra plantar ele. Do mesmo jeito, seria com o panço marrom, né? O milheto lá marrom que eu não tenho, inclusive. Eu não tenho ele aqui, tá? Talvez eu vou ter que comprar ele, né? Talvez eu vou ter que arrumar ele. Ou seja, nem adianta eu fazer aqui a plantação de milheto marrom. Porque não vai dar nada, né? No final das contas. Então, eu vou dividir aqui numa plantação de barras e uma plantação de milheto selvagem. Milheto selvagem eu consigo, né? Muito fácil, na verdade. Consigo bem tranquilo. Mas eu vou ter que voltar a forragear, né? Com mais intensidade aqui pra eu conseguir isso daí. Então, eu vou colocar aqui de novo a prioridade 1 na parte de forrageamento aqui de alimentos. Porque eu preciso de colher eles pra poder plantar, né? Eu vou esperar isso acontecer, inclusive. Estamos pegando os panços aqui, como vocês podem observar. E agora, eu imagino que é só entregar isso daí. Na verdade, eles vão passar mais um dia aí, né? Pegando esse panço pra depois plantar. Geralmente, quando eles começam a fazer um trabalho, eles fazem ele o dia todo. Eles acumulam no inventário, entregam e depois vai fazer outra coisa. E eu não poderia estar mais enganado. E não poderia estar feliz por estar enganado. Porque eu tenho que selecionar sementes, galera. Aqui nessa peneiração de semente aqui, ó. Tá vendo? A gente agora sim tá começando a produzir as sementes, tá? E o que que acontece? Com essas sementes agora, a gente vai poder, obviamente, plantar. Só que, não só plantar qualquer coisa. Eu vou conseguir fazer o milheto marrom. Eu já tô fazendo ele, inclusive, tá? Já estou aqui plantando o milheto marrom. Já vou conseguir plantar o milheto marrom, aliás. E, com isso, a gente já conseguiu aqui... Deixa eu ver. A gente já conseguiu alguma semente de milheto marrom? Na verdade, eu não sei se eu consegui, não. A gente tá ainda fazendo aqui a peneiração, né? Mas o fato de eu conseguir fazer essa semente aí do milheto marrom já é ótimo. Porque ela cresce em 12 dias, né? Ela cresce muito mais rápido. E aí a gente vai conseguir ter uma produção melhor. O problema é que o tempo tá passando, né? E agora ele tá passando bem rápido pro tempo que demora pra fazer as coisas, né? Inclusive, tá aí, ó. O garotão já tá fazendo a boa aí pra gente. Eu ainda não tenho a semente disponível. Na verdade, eu não tô vendo a semente disponível, não. Ele tá pegando ali os milhaços ali. Mas eu não tô vendo essa semente em lugar nenhum, cara. Será que eles vão conseguir plantar isso mesmo? Ué, cadê a semente? Ele tá peneirando loucamente e não consegue encontrar a semente. Não consegue fazer a semente. Olha lá, ó. Ah! Agora ele conseguiu. Olha lá, ó. Três! Ele conseguiu três. O milheto marrom é uma seleção genética, basicamente, que a gente tá fazendo. Que doideira, né? Olha lá, ó. Agora ele conseguiu mais três. Agora começou a sair. Galera, é o seguinte. Eu vou ensaiar isso por aqui, então. A agricultura vai ficar pro próximo. Na verdade, a gente já fez aqui toda a estrutura, né? Mas o resultado mesmo a gente só vai ver no próximo. Felizmente, aí, a crise de comida com esse esqueminha de pesca que tá dando bons resultados. E a pecuária, cara, tá dando uma segurada legal, tá? Isso não quer dizer que a gente tá segura. A agricultura tem que vir. E agora, pelo jeito, ela vai vir mesmo, né? Então, com essas sementes de milheto aí e as primeiras safras saindo, eu imagino que as coisas começam a entrar no eixo. E também, eu tô ansiosíssimo pra ter um bocado mais de adulto aqui pra trabalhar. Porque tá precisando, tá faltando, viu? Colocar mais um ou dois pescador. Colocar mais um ou dois caras aí na parte de coleta de comida. Porque a gente vai precisar de agrícolas, né? Fazendeiro. Então, enfim. Vou ensaiar isso por aqui. Se gostaram, por favor, não esqueçam de só like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos. Mençam demais. É nóis. Até a próxima. Tamo junto e fui.